Fala Férias, Together! Aquele resumo de mod EP, só que dessa vez eu vou fazer compacto mesmo, porque não adianta nada dizer que é um resumo e o vídeo ficar com meia hora, acredito que esteja cansando, não é fácil me ver meia hora, então eu vou tentar compactar isso, igual aqueles resumos de segunda-feira que você pega, o resumo do livro, que é o resumo do resumo do livro, que é apenas para você ir na prova, mas faltam 4 questões. Bom, veja bem você, eu estou aqui no computador, backup celular, acredito que você esteja vendo, porque você não é sério, isso é muito bom. Então, o que eu faço? Eu falo das 3 categorias, sendo Moto 3, Moto 2 e Mod EP, falava do classificatório, dessa vez eu vou cantá-lo, os 10 primeiros, fica o print na tela, e é, vamos direto para a corrida. Fica mais resumido. Acredito que você quer saber do domingo, né? O sábado pouco importa na sua vida. Mas o que você pode saber do sábado, é que foi o seguinte do Moto 3, Jorge Martin em primeiro, John McPhee em segundo, John Meere em terceiro. Você tem aquela sequência lá, que era aquela sequência logo do começo do campeonato, lembra? Sim, estamos no começo ainda, mas da primeira etapa, da segunda, era a sequência dos três, voltou no classificatório de sábado, da Moto 3, essa etapa, Mugello e Itália. Depois, em quarto, veio o Fábio D'Antonio, quinto, Nicolo Bulega, sexto, Joan Fran Guevara, fanático, eu cheguei lá. Sétimo, Fennati, oitavo, Marcos Amires, nono. Aqui sim, é sempre esse, na verdade esse nome é um nome muito gostoso de dizer, é Bo Benznyder, certo? Eu acho que é isso. E o décimo foi o Takisuki Suzuki. Takisuki Suzuki, deve ser algum parente da Suzuki, né? Esses dez primeiros, e a corrida de domingo foi um tanto quanto frenética. Foi tipo aquela corrida maluca, lembra da corrida maluca? Exatamente, foi assim. Eu não sei se é porque Mugello tem aquela reta de mais de um km, é mil cento e poucos, e é um toboágua, o bagulho é, é, vem aquela, é, é, e vai. Então tipo, meu, o negócio meio louco, sabe? E aí assim, o que tava na frente, daqui a pouco tava aqui, aí daqui a pouco o Fennati assumiu, daqui a pouco ele foi lá pra décimo nono, daqui a pouco, aí terminou em décimo terceiro, caneta tava lá embaixo, veio, voltou, é, John Miri tava ali e tal, não sei o que. Meu, não parava. Eu tô colocando aqui uns takes do que é isso, mas cada reta era assim, começou linha de seis, começou linha de dez, daqui a pouco era linha de quinze, daqui a pouco era vinte vindo na reta. Então ficou mal ao cu o negócio, ficou, meu, absurdo. Então você, você não sabia, as cinco primeiras voltas parecia que desenvolveu uma coisa, quando você foi ver tava acontecendo outra coisa, e outra coisa, e outra coisa, e você, meu, Daddy Binder tava lá embaixo, daqui a pouco Daddy Binder ele primeiro, é, um negócio muito louco, entendeu? Então, é, a corrida foi impressionante nesse sentido. É, a reta gigantesca, não sei, nesse, em Mugello facilitou muito, parece que isso acontecesse, porque são curvas, é, há uma mistura, mas acho que esse, esse morro, tal, não sei o que, dependendo de como você vai, a moto, né, então, isso facilitou muito pra ter essas brigas nervosas aí, que valeu muito a pena ter assistido a moto 3. Pra você ter uma noção, no classificatório, o André Amigno tava em décimo terceiro, eu não tava nem vendo ele na corrida, nem você, acredito, e, na corrida, ele veio pra primeiro, então, assim, eu tô pegando a corrida aqui, a corrida terminou assim, ó, os 10 aqui, André Amigno, Migno, segundo, Fabiano Di Antônio, terceiro, Hanfran Guevara, quarto, Derry Binder, que tava lá embaixo, quinto, Aron Canet, que também tava lá embaixo, sexto, John McPhee, que foi da classificação lá aqui, dos três primeiros, o sétimo, João Mir, que tá conseguindo manter o top 10 aí, e tá correndo muito bem, né, ele sempre tá aparecendo, né, do que começou os três primeiros, mas sempre tá lá, o oitavo, Yaumi Sasaki, nono, Matos Ramírez, e o décimo, Nigo Bulega, e a Umi Sasaki, você não viu ele falar dele no classificatório, é, mesmo porque eu falei muito rápido, mas assim, olha o que aconteceu, foi um negócio meio constante, foi tipo o escorregador aí, entendeu? Você vacilou, você tava lá atrás, daqui a pouco você tava lá na frente, daqui a pouco você tava lá atrás de novo, loucura total, então, isso foi o Moto 3, e valeu muito a pena assistir, tá? Moto 2, Moto 2 foi algo impressionante também, principalmente pelo fato do Mattia Pazzini, que é um cara que tem uma dificuldade na mão direita, é só acelerador lá, o resto é tudo na esquerda, ele não tem força na mão, ele teve uma cirurgia, e, meu, o cara fez um puta classificatório, ficou em terceiro, Franco Morbidelli em primeira, vamos cantar? Vamos cantar, então vai. Franco Morbidelli em primeiro, Alex Marques em seguro, Matia Pazzini em terceiro, Luth em quarto, Nakagami em quinto, Luca Marini em sexto, Jorge Navarro em sétimo, Lorenzo Baldassari em oitavo, nono Miguel Oliveira, e o décimo Simone Corsi. Miguel Oliveira fez um classificatório bom, não bom perto do começo do ano, mas bom, né, porque na última corrida ele não foi bem, agora foi um pouco, voltou lá, tá lá, entendeu, mas ele tem que estar lá na frente, porque a gente quer que ele esteja lá na frente, né, claro que toda corrida é uma corrida, altos e baixos, cada circuito é uma coisa, não sei o que, mas ele foi muito melhor do que ele estava passando. Mas o Matinha Pazzini se classificou muito bem em terceiro, Franco Morbidelli, Alvancur, estava lá em primeiro, né, a corrida aconteceu, vamos para a corrida, Matia Pazzini pulou na ponta, falei, caramba, aí veio lá Morbidelli, Marques, tal, a galera, Luth, não sei o que, foi nessa pegada, praticamente 80% da corrida, Matia Pazzini segurou a bronca, Morbidelli acabou indo para quarto, não sei o que aconteceu exatamente, teve uma perda de rendimento, não sei se perdeu o pneu ali, eu não sei o que houve, deu certo, mas foi bom que ele não caiu ponto O, isso é importante para o campeonato, você pode ver André Dovizioso, vou chegar lá no modo GP, mas está lá, ponto O, Marco, caraca, Franco Morbidelli, e na última volta, Matia Pazzini, ele estava em primeiro, foi ultrapassado pelo Alex Marques e pelo Luth, penúltimo, última volta, estou colocando o take aqui, e meu cara simplesmente veio de novo, tirou da cartola, e pegou o primeiro, e foi impressionante a corrida desse cara esse final de semana, eu tirei o chapéu, foi para bater palma mesmo, porque o cara deu um espetáculo, com toda a dificuldade que ele tem, o cara, então isso é muito importante, até para mim, para você, sei lá, eu que às vezes a gente tem uma dificuldade na vida, tem alguma restrição, e deixa de fazer coisas, então a gente não pode deixar de fazer coisas, por causa de uma restrição, e isso foi do caralho, eu achei impressionante, então aí, claro, teve um momento perrado, eu não sei, o momento está aqui, o momento perrado, é um momento muito pesado, que é onde, eles tentam pegar o Japão, e aí o Nakagami, ele acaba, sofrendo com isso, mas é brincadeira, o momento é sacanagem, isso aí eu estou brincando, mas tinha um puta azar do caralho, Nakagami, agora foi derrubado pelo Baldassari, é foda, é a pior corrida que tem no mundo, ser derrubado por alguém, enfim, mas, foi isso, a corrida do Moto 2, ficou no seguinte, vamos lá, deixa eu cantar para você aqui, vai estar na tela, claro, é óbvio, inclusive eu estou colocando, toda a corrida aqui, nesse canto, eu não sei se vou colocar nesse ou nesse, eu vou discutir, comigo mesmo, na hora que eu estiver editando, mas eu não vou colocar mais duas não, porque ficou na frente da minha face, e a galera não gostou muito, então, eu estou deixando, uma só, e eu vou podando ela, e vou uma linda muda do jardim, mas foi assim, Matia Pazzini primeiro, Tomás Lutti em segundo, Alex Marques em terceiro, Franco Morbidelli quatro, Miguel Oliveira em quinto, Miguel Oliveira já vê legal, Luca Marino em sexto, Dominic Agder sétimo, Simone Corsi oitavo, Jorge Navarro nono, e Brad Binder em décimo, você vê que o Agder também está nessa, pelo menos as duas últimas corridas, ele está nesse top 10, apareceu legal, está em uma adaptação boa, com essa evolução que teve no moto dele, e Lutti, deu uma ligada na passada, e ligou nessa de novo, parece que voltou, porque ele dormiu, ele fez dois track 10 que a gente viu, agora voltou de novo para a corrida, então, está interessante, a briga está boa, mas Matia Pazzini, nesse final de semana, foi nervoso, o Morbidelli segurou a onda ali, então, foi uma corrida frenética, mas foi top, certo? MotoGP, impressionante, como as Ducats foram nervosas, né? É o que eu falei também, 20 mil quilômetros de réter, irmão, com aquelas usinas, puta que pariu, lembrando que é o lugar do MotoGP, quatro cilindros, hein? Fica tranquilo, tá? Eu vou cantar o classificatório, Maverick, Maverick, Maverick Vinhares, primeiro, Rossi em segundo, por quê? Porque o Petruch estava em segundo, só que ele avançou a pista, e perdeu a melhor volta, tá? Então, Rossi veio para segundo, André Dovizioso, terceiro, Michele Pirro, quarto, Dani Pedrosa, quinto, Max sexto, Lourenço, sétimo, Álvaro Bautista, oitavo, Danilo Petruch, nono mesmo assim, e Tito Rabat décimo, Tito Rabat apareceu aí no classificatório, fim de semana foi um fim de semana relativamente bom para o Tito Rabat, porque sempre andando lá no rabo da cobra, no rabo da baleia, no rabo da lagartixa, no rabo do crocodilo, no rabo da vaca, o rabo que você gostar mais, do burro que tem que depois colocar quando você põe à venda, ou aquele rabo que você quiser. Enfim, essa corrida ali, tanto a corrida foi legal, o classificatório foi muito bom, fez um top 10 ali, o Zarco foi legal, três décimo primeiro, eu sei que colocou os 10 aqui, o Fogart também foi lá para trás, o Spagaró e a Noni, enfim, mas as Ducats de fim de semana foi impressionante, e eu quero dar um ponto positivo para o Dovizioso, não só pela corrida, e pelo Petruch também, que foi um puta no final de semana, mas pelo seguinte, a gente já estava meio abalado, porque o Rossi se machucou no treino de motocross, a gente não sabia se ia dar, se não ia dar, enfim, você se machuca, por mais que você tenha alta, não sei o que, com certeza ele não estava na melhor performance, que ele poderia se apresentar, deve ter corrido com analgésico, não sei, é difícil, até falo, eu uso o exemplo, muitos me falam do Lorenzo da clavícula, do não sei o que, não sei o que lá, só que não dá para ver o raio-x, não tem o raio-x do Lorenzo, até meu médico gostaria de ver, para ver como que foi, como que é, então cada caso é um caso, enfim, foi até legal ter trocado os e-mails lá, com o Gil, que está aqui, eu vi a sua clavícula, eu não respondi ainda, mas a tofa foi tão pesada quanto a minha, e cara, é muito delicado, cada corpo, cada organismo, é de um jeito, é isso que eu posso te resumir, mas, o Lorenzo tem que correr, deve correr, precisa correr, queremos ver o décimo título, então, só que com certeza, ele não correu da melhor forma possível, fez um puta classificatório, e a corrida, acabou terminando em quarto, começou muito bem, perdeu o rendimento, ficou em quarto, mais quarto, pontuou, e é importante o pontuar, André Dovizioso, primeiro colocado, puta corrida, não tem o que falar, meu Deus do céu, andou pra caralho, Danilo Petrux, terceiro, eu vou colocar aqui, como é que foi, André Dovizioso, primeiro, Vinhales, segundo, Danilo Petrux, terceiro, Rossi, quarto, Álvaro Bautista, quinto, Mack, Mack, sexto, Zarco, sétimo, Lourens, oitavo, Michel Epirro, nono, e Andréia, nono, em décimo, título rabado, décimo, né, como eu estou colocando, então, por exemplo, usar o convívio de lá de trás, meteu um sétimo, tá, Mack, Max, não foi bem esse final de semana, mas, terminou dentro do top 10, não foi bem, não é que, foi ótimo, dentro do top 10, mas não foi bem, pelo que é o all max, pelo que a gente está acostumado a ver, né, quando eu falo isso, você terminar dentro do top 10, no modo GP, você, puta que pariu, mas, a gente sabe os nomes, então, a gente quer sempre ver primeiro, né, se pudesse chegar 20 pessoas em primeiro, é interessante, né, mas não dá, então, assim, perto do que o Max pode ir, não foi bem, é óbvio, porque você sabe que o cara é o cara do primeiro lugar, é, mas, assim, vamos voltar para o Dovizioso, que fez um puta final de semana, e o importante, ele está em segundo no campeonato, aí, pô, o Dovizioso caiu, não é, não foi em todos os pódios que ele subiu, mas ele sempre estava lá, quarto, quinto, quarto, segundo, tal, e o Valentino Rocha subiu mais pódios que ele, mas, em compensação, na soma de pontos, o Dovizioso está em segundo, ou seja, você vê como a matemática também é importante, né, e uma coisa que o doutor, ele sempre fez, mas olha aí, Dovizioso, está em segundo no campeonato, fez uma puta corrida, mereceu, né, Petrux, puta corrida, ah, mas o Vinhales, o Vinhales também fez uma puta corrida, só que o Vinhales é aquele cara que a gente já espera que ele seja primeiro, não é, então, tipo assim, eu estou enaltecendo, pessoas que a gente não espera que seja a primeira, terceiro, segundo, sei lá, então, você vê aí um Petrux, terceiro, puta corrida, Álvaro Bautista, quinto, deu no Max, pô, você, Álvaro Bautista, com essa do Caixa, está me lembrando da época da Goifão, já falei no outro vídeo, porque Álvaro Bautista, você vai para a casa, se tiver moto, ele vai para frente, né, e a Nônia fez um classificatório ruim, décimo, vocês vão ver aqui, décimo, Lourenço veio muito bem, assumiu a ponta uma hora, mas depois caiu para oitavo, é, então, assim, é muito difícil falar alguma coisa, mas a corrida foi espetacular, por quê? Porque cada um demonstrou um estilo, e o Rossi mesmo depilitado, chegou em quarto, pô, o cara estava machucado, o cara se quebrou no tempo de cross, chegou em quarto, então, você tem que bater bala para o cara, né, lógico, quer ganhar, tal, não sei o quê, mas o cara chegou em quarto, então, assim, foi uma corrida do caraco, usou uma recuperação, Fogar não apareceu essa corrida, uma pena, eu gosto dele, queria que aparecesse, alucinação total, porque você via a Zé Amarra brigando, brigando no miolo, tal, 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 para tomar um nabo na reta, então, eu acho que isso deixa o piloto fudido, porque motocassar em reta é foda, motor dá conforto, é impressionante, mas assim, foi animal, foi um puta fim de semana quente, no modo GP, e vamos para a próxima etapa, vamos ver o que vai acontecer, classificatório agora do modo GP, está Vinhales em primeiro, Dovizioso segundo, Rossi em terceiro, e vamos ver o que vai dar a próxima etapa, espero que você tenha gostado, foi uma forma mais resumida que eu encontrei, e te falar, se você gostou, curte, e me fala, fala, puta, eu dou o frio, você volta pela sábada, mas eu acho que, às vezes você não tem a meia hora da sua vida disponível, então, eu vou tentar fazer um pouco mais curto, mas não tentando deixar de passar a informação, beleza, Feliz Together, não falando que vocês demitam,